Habeas corpus contra a córdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que julgou uma revisão criminal que tinha como objetivo aplicar aos correus, ao autor da revisão criminal, o benefício de uma fração mais benéfica sobre o direito previsto para o crime continuado. Habeas corpus que foi julgado no Superior Tribunal de Justiça, uma decisão monocrática do ministro Ribeiro Dantas, que concedeu a ordem. Seja bem-vindo ao nosso canal Direito Penal, Processo Penal, focado na advocacia criminal, focado em resolver o seu problema como cidadão brasileiro que está enfrentando um processo penal aqui no nosso país. Meu nome é Leonardo Ganho e eu sou advogado criminalista há mais de 20 anos. No caso concreto, hoje, vamos falar do Habeas corpus 924-112 mil, originário aqui do Espírito Santo. Habeas corpus 924-112 mil, aqui do Espírito Santo. Relatoria do ministro Ribeiro Dantas. Nós fomos os impetrantes. Eu, doutor Ledilce, doutora Luana, time aqui do escritório. Nosso paciente foi o senhor Fábio Pinheiro Castilhas. O que aconteceu aqui? Fábio, junto com mais quatro pessoas, foi acusado de ser o autor de um quádruplo homicídio. Quatro pessoas foram mortas e eles foram acusados de serem o autor. Um deles foi impronunciado, então quatro foram ao tribunal do júri. O julgamento aconteceu picotado em razão dos recursos interpostos contra a decisão de pronúncia. Os dois primeiros foram levados a julgamento, Fábio e Leandro. Ambos receberam a pena de 80 anos. Recorreram para o tribunal de justiça, pediram a aplicação do direito do crime continuado, previsto ali no artigo 71 do Código Penal. O tribunal reconheceu a aplicação da regra do crime continuado, só que aplicou numa fração maior. A pena inicialmente foi reduzida de 80 para 60 anos. Logo após um correio chamado Jefferson, foi a julgamento, foi condenado também a 80 anos. Ele recorreu para o tribunal com a mesma matéria de direito, pediu a redução da pena com base na aplicação da regra do crime continuado. E aí, no caso dele, o tribunal aplicou uma fração maior, a fração na metade. E o que aconteceu? A pena dele caiu de 80 para 60 anos, para 30 anos, desculpa, para 30 anos. Quer dizer, foi melhor. Depois ainda um terceiro, o quarto réu foi levado a julgamento, Bartolomeu. E aí ele foi condenado a 92 anos. Mesmos fatos, mesmo crime, juízes diferentes, julgamentos diferentes. 92 anos de pena. Esse não fez recurso. Ele e o Leandro teriam que ficar 30 anos presos em regime fechado. Esse era o panorama de vida desses homens. Por isso que eu digo sempre que a ação de revisão criminal é uma ação de restauração de vidas. Você restaura, você dá esperança às pessoas para voltarem a viver. E o que aconteceu aqui? Fizemos a revisão criminal pedindo ao Tribunal de Justiça que aplicasse ao Fábio a mesma fração de redução, de aumento do crime continuado que foi usada para o Jefferson. Que a pena do Fábio também cairia para 30 anos. O tribunal negou. Nós precisamos fazer esse habeas corpus. E aí, levamos a questão justamente dessa forma. Pedimos ao STJ que mudasse o acórdão da revisão criminal para que a fração fosse aumentada para metade também. O voto do ministro Ribeiro Dantas, no início, ele fundamenta, ele diz Olha, nós não conhecemos mais habeas corpus substitutivo de recurso que tem previsão na legislação federal. Agora, a matéria aqui é de flagrante ilegalidade. A extensão dos efeitos é possível e necessária para dar esperança de vida a essas pessoas. O ministro mostra que não houve nenhum erro na adoção do aumento, mas como com o julgamento da apelação do Correio GFson. Esse teve um benefício maior, esse benefício tem que ser estendido ao paciente aqui, que é o Fábio, e a todos os Correios. Ele estendeu a todos os Correios. Ele aplicou a regra contida no artigo 580 do CPP e estendeu os efeitos do julgamento do Jefferson para todo mundo. E ele encerra assim Não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para caçar o acórdão impugnado, quer dizer, ele caçou o acórdão impugnado no que diz respeito à não extensão dos efeitos do quanto decidido acerca da continuidade delitiva no julgamento da apelação do Correio GFson ao paciente e aos demais réus. Gente, gente, a transformação na vida das pessoas, esse acórdão é um caos. Bartolomeu tinha 92 anos de pena. A pena caiu para 30 anos. A pena do Bartolomeu. A pena do Leandro, Leandro, também tinha 80 anos de pena. A pena dele caiu para 34 anos e meio. O Fábio vai ter a saída para o regime semiaberto agora em outubro. Agora em outubro. Dá esperança a esses homens para voltar a viver. Não que eles não tenham que pagar pelo crime que eles cometeram. Tem, mas tem que ser uma pena justa. Nós precisamos parar com isso. De punir excessivamente as pessoas. De punir mal, punir errado as pessoas. Porque ninguém fica lá para sempre. Ninguém fica lá para sempre. O objetivo é restaurar a vida das pessoas. Não é destruir a vida das pessoas. E esse acordo, anote aí, Abescorpos 924.112. Ele restaura a vida dessas pessoas. Ele restaura. Maravilhoso o voto do ministro Ribeiro Dantes. Maravilhoso. O Superior Tribunal de Justiça tem se colocado na vanguarda da aplicação do direito penal e do processo penal no nosso país. Eu quero convidar você para curtir esse vídeo. Para se inscrever no canal. Ativar as notificações. E ainda compartilhar esses vídeos. Esse vídeo com colegas advogados. Com familiares que têm pessoas presas nas cadeias brasileiras. Nós precisamos olhar com empatia para essas pessoas. E ainda, quero te desafiar a fazer um comentário. Faça um comentário. Deixe aqui a sua crítica, a sua análise sobre esse conteúdo. Um grande abraço para você. Deus te abençoe poderosamente. E eu aguardo você nos próximos vídeos do nosso canal. E eu aguardo você nos próximos vídeos.